Vamos falar agora sobre a Covid-19. A Prefeitura de Votoporanga avança o calendário de imunização. Hoje, é a vez das pessoas com 21 anos receberem a primeira dose. Já pessoas com idade entre 18 e 20 anos irão receber essa primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus a partir de amanhã, sexta-feira, até terça-feira, dia 17. Do posto de vacinação da Vila Paz, Danilo Arrui Martins fala com a gente. A partir desta quinta-feira, dia 12 de agosto, será a vez de vacinar as pessoas com 21 anos de idade. E para o público de 20, 19 e 18 anos, será nos dias 13, 16 e 17 de agosto, respectivamente. E, além da campanha, continuar a atender outros públicos que já receberam a primeira dose e aguardam também pela segunda. E quem comparecer deve apresentar o RG, o CPF, também o cartão SUS e o comprovante de residência. Para agilizar o atendimento, a Secretaria Municipal de Saúde de Votoporanga disponibiliza um pré-cadastro no site da Prefeitura, que é o votoporanga.sp.gov.br. O formulário pode ser preenchido por todas as pessoas acima dos 18 anos de idade. Vamos conversar agora com o pessoal que já tomou a vacina. Temos aqui esse rapaz. Olá, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Já tomou a vacina, né? Tomei, tomei a vacina. Não importa o fabricante, viu? Tem que tomar a primeira dose, a segunda, temos que estar todos imunizados. E como é que estava a sua expectativa para tomar a vacina? Ah, eu acho que dá aquela ansiedade no começo, né? Mas, depois que você tomar aquela picadinha, fica tudo bem. E qual o recado que você deixa aí para os jovens que estão com algum tipo de receio? Eu acho que não tem que ter receio nenhum, não. É totalmente normal, é como se fosse fazer uma prova, sabe? Dá aquela ansiedade, mas é assim, todo mundo tem que ser imunizado. Eu acho importante. Mais tranquila, então? Mais tranquila. Ok. Obrigado e parabéns por essa iniciativa de você dar um bom exemplo às pessoas que estão aí para tomar essa dose. Deixa eu conversar agora com essa moça aqui. Tudo bem com você? Tudo bem. Qual que é a tua idade? 21. 21, né? Chegou finalmente o seu dia. Ainda bem, a gente esperou muito, né? Independente de qual vacina a gente vai tomar, o importante é estar vacinado. E como é que estava a expectativa? Estava grande, a ansiedade estava alta. Então vamos acabar com essa ansiedade e vamos tomar a vacina. Olha lá a Cássia aí mostrando para você, né? Que está tudo certinho. Aí, ó. É uma picadinha que vale a pena. Ah, com certeza. Né? E agora, claro, continuar com todos os cuidados, né? A máscara, a vacina é mais uma proteção para a gente, né? A nossa continuidade de usar a máscara, higienizar as mãos ainda continua a mesma. A preocupação para não vir uma quarta onda ainda continua. Tá certo. Legal. Parabéns aí por essa iniciativa, dando exemplo para os outros homens. Tchau, tchau. É isso aí, ó. E para você que vai vir tomar a vacina, você pode colaborar também, né? Com a campanha contra a fome, que é a campanha vacina contra a fome. Então, nos postos volantes, você vai encontrar um espaço como este aqui, por exemplo, ó. Para você doar algum alimento e principalmente caixinhas de leite como essas que estão aqui. Então é super importante que você colabore com essa campanha para ajudar as pessoas que mais precisam, né? Então, ao mesmo tempo, você toma a vacina e ajuda as pessoas. Bom, e a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza cinco postos volantes para realizar a vacinação de segunda a sexta-feira, das oito da manhã até às três da tarde. Então, portanto, você que tem 21 anos de idade pode tomar a vacina nesta quinta-feira.